Opa, vamos lá então, vou te dar dicas aqui sobre agora o hino 37 Vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar Opa, vamos lá Bom, hino complicado, entre aspas, várias semicolcheias pontuadas e semicolcheias Então a dica para isso já dei em outros vídeos Ai Ricardo, como eu não consigo fazer muito bem Estuda só a semicolcheia, estuda só o movimento do ar primeiro Estuda só o movimento do arco da semicolcheia na corda solta Ensina o seu braço a fazer o tempo Certo? Cuidado com as notas longas para não atrasar nas respirações E a grande dica que eu posso te dar é Não faça outras partes ou não faça as passagens Por exemplo Faz a passagem do baixo, faz a passagem do contralto depois que tem Não faça isso, tá bom? Você nunca vai ver uma orquestra sinfônica, por exemplo O violino 1 tem a parte do violino 1 Se a parte dele é uma semibreve ali, duas, três, cinco Ele fica segurando Enquanto um oboé ou trombone ou alguém está fazendo uma melodia Então cada instrumento tem a sua parte Tem a sua parte que está escrita E cada um deve respeitar Você não está na igreja para fazer as coisas para Deus? Então faça o melhor que você puder, por favor Tá bom? Isso daí você não está fazendo correto se você está fazendo as outras partes Geralmente a molecada, o pessoal mais novo que gosta E os artistas, os famosos artistas da igreja Que gostam de fazer essas passagens para aparecer Tá bom? Não faça isso É feio Tá bom? Então essas são dicas bem simples Colcheias pontuadas, treina Só as colcheias Cuidado com as pausas e as notas longas Para você não perder tempo de entrar na próxima frase Ok? Simples assim Obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau